Ela tá muito pesada. Ai! Surpresa! Atenção, senhores telespectadores, aqui quem fala é o Zapiano. Viagem 100%. Acomode-se confortavelmente no sofá. Prepare-se para decolar nas histórias de pessoas que vivem viajando e postando nas redes sociais. A mala é maior que eu. Vem decolar com o Zap a uma da tarde depois do Jornal Hoje. Jornal Hoje.